Música Voltamos aqui diretamente, JMV TV, nós estamos ao vivo aqui diretamente do Parque Ribeirão das Pedras e já já vai começar a inauguração oficial do pavilhão de eventos Mari Roles e eu estou aqui com o secretário de desenvolvimento regional, o grande incentivador de grandes eventos, grandes obras aqui em Daial ele também já foi vice-prefeito desse município, conhece muito bem a nossa cidade, o Rogério Tais, boa noite secretário Boa noite a todos os ouvintes da JMV TV, aos internautas, uma alegria muito grande, é um evento muito especial para a Daial a inauguração deste pavilhão em Daial está crescendo bastante e está investindo também muito nessa área de lazer à comunidade e aos visitantes este parque, eu falo assim com muito carinho, ele foi a implantação desse parque, a compra do terreno deste parque ocorreu, me perdoem, mas em 93, 96, na administração do prefeito Lico Hart, oportunidade em que eu fui o vice-prefeito do Lico Hart então eu tenho uma alegria muito grande, um orgulho muito grande, porque se nós avaliarmos bem o Parque Ribeirão das Pedras dentro do estado de Santa Catarina, é o maior parque próximo ao centro da cidade, de qualquer cidade do estado isso traz um benefício enorme à população, que aqui eles podem prestigiar, nós temos aqui CTG, temos o motódromo temos a pista de bicicross, de motocross, quer dizer, uma série de campos de futebol, uma série de alternativas que trazem, favorecem e dão liberdade a toda a população tá certo, secretário Rogério Tais, forte abraço, o senhor é representando o governo do estado aqui exatamente, estou representando o governador João Raimundo Colombo e o vice-governador Eduardo Pinho Moreira desejo a todos um feliz final de semana abraço aí ao secretário de desenvolvimento Rogério Tais, ele que também já foi, já falou, já foi vice-prefeito na administração aí do nosso querido Lico Hart, nosso querido Lico Hart e conhece muito bem, é de Indahial, tem um amor muito grande pela nossa terra e hoje representando o governador Raimundo Colombo nesta inauguração do pavilhão de eventos Mário Roles daqui a pouco uma grande festa, eleição da rainha e presenças da 42ª FIM e também daqui a pouco vamos ter o show nacional com o cantor Rick e Valen eu quero conversar com o vereador de Santo Antônio vereador de Santo Antônio, ali pra, nós estamos ao vivo, JMV TV vereador também que ajudou, né, dos projetos de lei pra que esse pavilhão de eventos se tornasse a realidade e o Mário Roles, o senhor que já conviveu muito com o fotógrafo Mário Roles muito prazer participar dessa entrevista, parabenizar o trabalho de vocês agradecer a sua oportunidade, só me dizer que essa inauguração, esse prédio maravilhoso o centro de eventos que Indahial não tinha, tá de parabéns o Serginho, o prefeito tá de parabéns o vice-prefeito Mário, a Câmara de Vereadores que apoiou o projeto e diga-se passagem, humildemente, eu sou o autor do projeto que deu o nome do Mário Roles Ah, então, parabéns Obrigado, e o Mário foi um grande indahialense, uma pessoa que deu uma grande contribuição né, pra cidade de Daial e hoje nós temos o orgulho de estar aqui participando dessa obra que leva o nome dele, porque ele, um grande indahialense, digo e repito uma pessoa que deu uma grande contribuição pra Indahial Agora, conforme até o próprio prefeito Serginho Almir Luiz Santos muita gente passou pelas lentes do fotógrafo Mário Roles Senhor também, vereador Santo Antônio? Sem dúvida, o Mário era um grande amigo de Indahial e eu tenho certeza que pelo menos 80% da população indahialense passou pelas lentes mas aprovado por todos os vereadores e sancionado pelo prefeito Forte abraço, vereador Santo Antônio Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sejam sempre bem-vindos em Indahial que o trabalho de vocês é bonito e tem uma repercussão uma aceitação muito grande perante a comunidade Muito obrigado Abraço aí, vereador Santo Antônio, falando ao vivo JMV TV, falando os internautas estamos com, aqui nessa noite daqui a pouco, mais alguns minutinhos e a inauguração, né, do pavilhão a entrega oficial do pavilhão de eventos o Mário Roles falei antes com o Santo Antônio Santo Antônio que foi, é, foi o autor desse projeto para que o pavilhão levasse o nome do Mário Roles nada mais justo, uma homenagem a uma pessoa que participou do dia a dia da, né, da comunidade indahialense muita história, através, contada, através das suas lentes através das fotos Mário Roles, uma pessoa que também tive a oportunidade de conviver, porque na época eu trabalhei na Rádio Clube de Indahial nós estamos aqui ao vivo já já vai começar a solenidade da entrega do pavilhão de eventos Mário Roles eu quero conversar com o secretário Anderson secretário Anderson da administração pública também, boa noite secretário boa noite, boa noite a JMV TV uma satisfação, um evento maravilhoso toda uma preparação especial um grande nome, Mário Roles que é o nome do ginásio esse segundo ginásio é praticamente zero quilômetro será inaugurado hoje um ginásio de padrões internacionais com toda a infraestrutura aqui do parque o parque que tem pista de caminhada que está em andamento toda a parte, tanto de entretenimento esportivo quanto social, quanto cultural então está de parabéns a administração, está de parabéns toda a comunidade por esse grande evento pela grande obra que está sendo marcada na data de hoje até eu falava, secretário com o Santo Antônio o vereador Santo Antônio o Serginho aqui grandes eventos a partir de agora vão acontecer aqui também com a entrega de mais um pavilhão o pavilhão Mário Roles exatamente todo esse pavilhão estruturado uma programação especial na data de hoje onde vai ter a música vai ter homenagem ao grande fotógrafo Mário Roles como também um grande evento toda a comunidade está realmente tem quem tiver a oportunidade de vir aqui para o parque que venha e muitas surpresas acontecerão essa noite tem toda uma programação especial que foi feita pelo desenvolvimento econômico então a JMV TV que está participando do evento sempre sempre prestigiando a cidade de Nail vai se surpreender hoje o que nós teremos de surpresa aliás final do ano está chegando Natal está chegando e a administração pública em Daialense entregando grandes obras presenteando a comunidade com grandes obras não é secretário? São hoje 42 obras em andamento estamos com 42 obras praticamente a cada semana é uma inauguração para conseguir vencer tantos investimentos nessa cidade são mais de 25 milhões nesses dois anos e meio de investimentos então a cidade vem no ritmo forte acelerado na parte de crescimento e a prefeitura de uma forma especial dando suporte a esse crescimento com estradas pavimentação todo entretenimento pavilhões quer dizer escola, saúde estamos realmente a todo vapor 15 de dezembro entrega oficial da pavimentação da rua Blumenau Dr. Blumenau Dr. Blumenau isso, Dr. Blumenau faz a ligação entre Indaial e Blumenau uma obra sonhada por tantos eu acredito que todos que passaram pela prefeitura municipal os ex-prefeitos tiveram o sonho de ter essa via pavimentada por asfalto e o prefeito Serginho dentro de todo o trabalho da força da coligação está conseguindo cumprir um grande sonho para a cidade de Indaial que é o progresso um investimento e numa região importante tornando Indaial uma obra de mais de 3 milhões de investimentos com um terço de participação do município quer dizer mais de 1 milhão de reais sendo investido pelo município de Indaial com a parceria com o estado está certo secretário Anderson forte abraço muito obrigado essa entrevista aqui a JMV TV um grande abraço a todos internautas JMV TV um grande abraço a toda a equipe hoje que vai estar aí presente tenho certeza teremos uma brilhante noite está certo secretário Anderson falando a JMV TV também um grande secretário que está fazendo acontecer juntamente com a administração o Sérgio Almir dos Santos Sérgio você é internauta acompanhando em casa acompanhando por esse Brasil afora aqui da região do Médio Vale do Itajaí essa transmissão aqui nós estamos ao vivo para contar tudo levar tudo ao internauta o que está acontecendo aqui na 42ª FIM lembrando que você está em casa tem tempo para daqui a pouco também prestigiar a eleição da Rainha e Princesas da 42ª FIM e também daqui a pouco vamos ter o show nacional com o cantor Rick Vale vale a pena vale a pena assistir aí esse show com Rick e Vale também vamos ter uma apresentação um show Coração de Estudantes da Uniaselv presença dessa cantora que todos conhecem que é Elisângela Dias e banda um grande público apesar da chuva a chuva agora deu uma trégua está chovendo fraco aqui na região de Indaial choveu já fortemente por volta das 19 horas uma chuva fraca e que não está com certeza não vai estragar o brilhantismo deste evento com esta fantástica programação que a administração pública de Indaial preparou para os Indaialenses uma forma também de presentear a comunidade indaialense com a entrega do mais um pavilhão para a comunidade esse pavilhão de eventos Mari Roles e também com essa grande festa com a apresentação desses cantores que daqui a pouco vão estar brilhantando show nós também vamos ter a eleição são no total nove candidatas que você pode assistir nove candidatas a rainha e que vão concorrer a rainha e princesas da 42ª FIM que terminando a inauguração vai acontecer logo em seguida a eleição da rainha e princesas e que 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 Obrigado.